Não, não, não. Sem raça. É, Alice. Então, isso aqui é enfermaria, né? Ah, é Sigma. Alice. O que é que você mostrou? Parece que você viu uma barata. Você ainda tá branco? Mas é claro. Eu tô... Tipo, quando você tá na pontinha de uma plataforma assim, sei lá. Você tá, tipo, balançando, cambaleando ali. Eu tô prestes a cair no abismo, graças a você. Eu não te escolho, né? Eu sou tudo tentando sair daqui, que nem todos nós estamos. Isso é o suficiente pra ferrar com a vida dos outros, hein? Não é isso que eu quis dizer, e você sabe. Se eu soubesse com certeza que você iria escolher aliar, então eu teria escolhido aliar também. É fácil pra você falar isso agora. O que é? Eu sou uma pessoa horrível por querer sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Tem muitas coisas que eu ainda quero fazer. Tipo, o que é? Bem, vamos ver. Eu quero vestir muitas roupas bonitas. Eu quero comer muitas toneladas de comidas deliciosas e me apaixonar. Que idiota. Como é que é? Como é que é? Eu estava prestes a tomar o seu partido, mas depois do vídeo dessa monte de besteira que você falou, aí você tá suscetada por conta própria. Olha só, deixa eu tentar isso aqui de novo. Eu estou frustrada. Mas realmente tem uma coisa importante que eu tente fazer. Que é... Vingar com o assassinato do meu pai. É isso que eu tente fazer. Que é isso. O que aconteceu com ele? Você poderia elaborar isso? Não, eu não poderia. Isso aqui não é o tipo de coisa que eu deveria estar contando a pessoas que eu nem mesmo conheço. Tá, tá. Ok. Por que você me diga uma coisa? Será que o assassinato do seu pai tem alguma coisa a ver com a gente estar preso aqui? Eu não tenho ideia. E por que vocês estão aqui? Seu chute, sua ideia aí, o que vocês estão achando é a mesma coisa que eu tô achando. Tão bom, seu chute é tão bom quanto não. Mas é possível que a morte dele esteja conectada com a minha abdução. O que significa que eu estava no encalço deles. Eu estava traqueando, né? Eu estava seguindo as pessoas que o mataram. E o quão perto você estava. Eu não posso dizer. Mas é possível que eu estava chegando perto o suficiente que eles decidiram fazer que alguma coisa tinha de ser feita comigo. Você é uma detetive? Bem, eu não iria dizer que eu sou uma detetive. Não é uma coisa assim que se diga, meu Deus, que detetive. Mas não foi um chute errado, tão ruim assim. Etecências? Por que vocês estão olhando desse jeito? Bem, quer dizer, você não tem essa aparência de detetive, né? Eu não disse que eu era detetive. Então, o que você é? Não. Da CIA, né? É, foi isso aí? Não. Tá bom, então. O que quer que seja, você não parece ser parte disso. Tá, tudo bem. No meu ramo de trabalho, quanto menos aparecer o que eu sou, o melhor. É a melhor manter as pessoas, né? Tentando adivinhar do que saberem logo de cara. É de cemências. O que é com você e a Clover, hein? O que que ela tem a ver com isso aqui? Bem, vocês duas se conhecem, né? Eu estava pensando que talvez vocês fossem... Related, fossem parentes. Nem de longe, mas enfim. Ou trabalhavam juntas ou coisa assim. Não. Ela não tem nada a ver com o meu trabalho. Era só uma amiga que eu conheci em algum lugar. Onde é esse, ou algum lugar? No meio do deserto. Deserto? É. Mas é uma história terrivelmente longa. Peraí, calma. O que eu que estou recebendo aqui é o third degree? Eu não sei o que é third degree... Exatamente, mas deve ser uma... Alguma gíria lá para... Para as leis lá dos Estados Unidos, né? Ela está sendo... Está recebendo aqui o inquérito, está sendo questionada. Deve ser alguma coisa a ver. Mas eu ponho na episódio de... Depois... Isso não parece justo pra mim. E quanto a vocês aí que... Que tal se vocês dessem um pouco de informações pessoais também? Quanto a vocês, né? Edson, 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 Edson. Vamos começar com você, Edson, Edson. Quem é você? Só um coletor de lixo. Tem alguma conexão aí com o Zero? Não. Não. E seu relacionamento com o Quark? Vocês já se conhecem, né? Eu tenho que responder isso. Bem, se você realmente não quiser... Não é como se eu pudesse te forçar. Então, eu não sinto muito, mas eu não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Quer dizer, não é como se você tivesse descontado também. Tudo. Entendi. Muito bem, então. Qual a sua profissão? Nem vocês provavelmente vão achar que eu tô só falando besteira aqui, mas... Eu sou um baita do mentiroso, né? Eu sou um... Ele é um tipo um dono de circo, né? Dono de circo? Você tá brincando. Não. É de verdade mesmo. Eu lidero uma companhia com mais ou menos 50 pessoas. Nós viajamos pelo mundo todo. Foi o avô do meu avô que fundou isso, mas... Meu pai morreu numa idade bem jovem e eu sou o ringleader, né? A gente não tem uma tradução pra isso, eu acho. Mas eu sou o dono do circo aí pela quinta geração, já. Meu velho era um artista de trapézio. Ele tentou fazer essa girada quádrupla aí. Errou. Bem, acho que ele não era realmente jovem, né? Ele tinha mais ou menos uns 40 anos, mas mesmo assim, foi bem imprudente pra um cara dessa idade. Sempre falando sobre como nós não... como ele não podia deixar que as crianças... Se... tipo, se fossem melhor que ele e tal, acho que ele levou isso longe demais. Entende? Você perdeu seu pai também, então. Acho que eu fiquei um pouco tristonho aqui, hein? De qualquer forma, o ponto é que eu não tenho ideia nenhuma de como eu estou conectado com o zero. Eu fui agarrado na última noite... Tá, eu fui pego, né, na última, na noite passada aí, numa dos nossos pontos de turismo aí, né? Numa das nossas paradas que eles fazem na viagem aí pelo país todo. Mas enfim, eu saí pra alguns bares aí e... e fiquei... é... bebeu pra caramba, né? Esse falo isso aí, chefez pra quem bebeu pra caramba, mas enfim... E no caminho de volta pra caravana, essa van preta, que a parada do meu lado, alguém me agarra e me joga lá dentro. Antes que eu pudesse dar uma olhada neles, eles me acertaram com aquele gás e eu, tipo, apaguei. A próxima coisa que eu sei, eu tô acordando numa sala B. Aí, P.S. Bom, de alguma forma, chega de respeito de mim. Nós ainda não ouvimos a sua história, sim. Quem é você? Eu contei pra vocês da primeira vez que nós nos encontramos. Vocês se lembram? Eu estava no... do caminho da... de casa da... Tava seguindo pra casa, né, da escola, quando entrei no meu carro... E este gás branco começou a sair de tudo contra o lado. Você é algum tipo de doutor? Hã? Não, não. Eu ainda tô trabalhando em receber o meu diploma e tal. Eu estou tentando um PHD, mas eu ainda não tô bem lá. Acho que você esteve trabalhando nisso por um bom tempo. É, eu acho que sim. Você pode ver se é alguma coisa que possa conectar você a qualquer coisa disso tudo aqui? Acredite em mim. Eu pensei nisso, mas eu só... Só me dá um branco, não sei qual é resultado nenhum. E quanto ao zero? Sem ideia. Será que alguma das pessoas aqui parecem familiares pra você? Não? Vocês todos são estranhos. Bem, eu não posso realmente dizer isso com certeza do quê, porque eu não vi o rosto dele, né? Eu suponho que é possível que ele seja alguém que eu conheça. É, desculpa, desculpa. E quem é esse cara, hein? De qualquer forma. Até que aquela amnésia se resolva, né? Eu não acho que vamos ter jeito de saber disso. Ah, vamos lá. Você sabe que ele tá só falando merda, né? Você ainda não acredita nele? É claro que não. Ok, bom. Keish é meio que um mistério, mas e quanto aos outros? Clover, por exemplo. O que que ela faz? Eu acho que ela é uma estudante. De noite ela é uma garçonete ou bartender ou coisa assim. E quanto ao Cork? Bem, acho que ele provavelmente não tem um trabalho, né? Ele ainda tá no ensino, na escola, né? E isso aí é engraçado, é por quê? Não, não é nada. Apenas esquecer. Ah, você tem razão. Gosto da idade dele, ele estaria na escola, hein? Você realmente não sabe muito, né? Sobre o Cork, quer dizer. Bom, se isso faz você se sentir melhor. Sim. É de ser essa interagação. Bom, eu sei um pouquinho sobre a Luna. Eu fiz com que ela falasse quando nós estávamos aqui na enfermaria. Às vezes tem algum tipo de licença médica ou coisa assim. Ela é uma enfermeira? Será que isso poderia significar que ela é uma doutora? Eu não sei. Ela não falou. Minindo pela aparência, no entanto, ela acho que é enfermeira, né? Presenças. Isso nos deixa com a Fire. Ela é a mais misteriosa pra mim. Uma garota como... Que uma garota como aquela, como ela, né? Sigma. Você, você, por perto dela, por mais tempo, é Sigma. Ela te contou alguma coisa? É, diz. Olha só, eu só não sei. O quê? É, meio que só tá aí. Tipo, eu olhei pra você e... Uma parte do meu cérebro disse... Esse é o Sigma. Não, nada em particular. Tem certeza? É. Ela é um verdadeiro mistério mesmo. Eu, honestamente, sei tanto quanto vocês sabem. Então, basicamente, nada. Eu não tinha percebido até que eu tinha dito isso. Eu passei horas com a Fire e, ainda assim, eu não sabia nada sobre ela, com exceção do seu nome. E eu apenas tinha a sua palavra de que isso aí, né? Era verdade. O nome dela era verdade. Quem que era ela, realmente? Quanto mais eu pensava nisso, mais suspeita ela ficar aparentava. Uma detetive falsa, uma garçonete, um coletor de... Uma criança de lixo, uma criança da escola, nível escolar, uma enfermeira e um dono de circo. Além de dois mistérios completos. O que todos nós temos em comum? Eu não acho que o Zero iria pegar um monte de pessoas aleatoriamente. E, por isso, não tem gente que nem ficar falando sobre isso. Nós deveríamos nos focar em sair daqui. Ah, eu concordo. Então, vamos dar uma olhada nos outros, então. Onde é que você planeja ir? Acho que eu vou seguir para a cabine da triposta. Entendi. Até mais, mano. Falou! E seguir para fora da enfermaria. Então, a gente está fazendo uns negócios bem pouco diferentes aqui, né? Falando pra caramba com o pessoal aí. Ah, siga. Timing perfeito. Você estava na Crew Quartos antes, não é? Estava? É, eu estava. Fai, Alice e eu passamos por todos os quartos aqui. Você encontrou alguma coisa da sua suite, né? Tipo, uma porta secreta ou coisa assim? Se eu tivesse, vocês acham que eu não teria contato pra vocês? Alguma coisa fora do comum, talvez? Fora do comum, hum... O que é esse livro? Ah, esse aí é um livro sobre gatos, né? Ah, Meaut, ele está com o problema do gato, né? Ah, desculpe, é que isso aqui... Eu tenho essa coisa aqui que, desde que eu era criança, sempre que eu começo a falar sobre gatos, eu começo a falar que nem um gato. Não quer dizer nada, no entanto. Ok, então. É, isso aí é estranho. E esse livro aí do gato é sobre o quê? Ah, é... Bom, tem esse experimento de pensamento de física quântica chamada de gato de Schrodinger. E esse livro fala sobre isso. Ah, eu ouvi falar sobre isso a respeito disso. Um gato é colocado numa caixa com um aparelho que tem uma chance aleatória de soltar veneno, né? Que, então, mataria o gato. Isso significa que o gato está tanto vivo quanto morto até que alguém abra a caixa. Uma coisa mais ou menos dessa, né? Meowby? Maybe, né? Talvez. O quê? Eu realmente não sei nada sobre isso. Só estou falando para você o que a Fai me conta. Então, provavelmente, não vai nos dar nenhuma pista, né? Claro que você está fazendo isso aí também. Opa, foi mal. Bem, e conta a vocês, pessoas. O que você quer dizer? Vocês verificaram o lounge junto com a Clover e o Tmeo de... Você, né? Não vocês. E o Quark estava na enfermaria com o Dio e a Luna. Alguma coisa suspeita, ó? Bem, todo este prédio aqui é bem suspeito, mas... Eu suponho que não é isso que você quer dizer. Bem, os puzzles do lounge tinham todas as temáticas do eclipse lunar. Eclipse lunar? É. Aparentemente, supostamente vai ter um eclipse lunar em 31 de dezembro de 2028. Todos os puzzles estavam relacionados com isso de alguma forma. Isso aí não é véspera do novo? Suponho que seja. Bem, eu não posso dizer que eu sei que ano, ou até mesmo que dia é, mas... A Clover estava dizendo que alguma coisa, mais ou menos desse jeito aí. 31. Eu fui nocauteado na manhãzinha do dia 25, então 31 seria 6 dias depois disso. Eclipse lunar, eclipse lunar... O que isso aí tinha a ver com isso tudo? Por mais que eu tentasse, eu não conseguia pensar em algum jeito de que um eclipse estaria conectado com as nossas ambições. E quanto à enfermaria, Kurok? Você contou alguma coisa lá? É, contamos sim. Só uma coisa, no entanto. E o que é? Dio e Luna não tinham contado? Não. Ok, eu estou com ele aqui na mão. Só um minuto. Kurok, então, pegou do bolso dele o que parecia ser um recorte de jornal. Minha garganta começou a apertar conforme eu lia. Radical 6, né, a gente já viu isso aqui antes, né? Se espalha e tal. Isso aqui é de verdade? Parece ser um pouco difícil de acreditar. Se realmente é algum tipo de pandemia, no entanto, isso só vai ser uma coisa bem complicada aí. Sim, parece isso, hein? Isso aqui não tinha nada a respeito disso aqui nos noticiários, no entanto. Isso aqui é a primeira vez que eu ouvi falar do termo Radical 6. É, de sensis. Será que isso aí era verdade, no entanto? Será que era realmente a primeira vez que eu ouvi falar a respeito disso? Eu não podia tirar essa sensação de que eu ouvi falar de Radical 6 em algum lugar antes. Mas onde? E por quê? Se isso é verdade, então eu me preocupo que talvez isso esteja acontecendo no mundo lá de fora. Será que realmente tem uma pandemia acontecendo do outro lado dessas paredes? A voz da Clover, então, estilhaçou o silêncio, só. Quebrou todo o silêncio. Vocês aí, rápido, vocês têm de vir comigo. Aconteceu alguma coisa? Sim, quer dizer, meio que... Quer dizer, a gente encontrou uma coisa lá. O que você tem de encontrar? É horrível, é muito assustador. Horrível? Ah, esqueçam. Apenas calar, vou que me sigam. Vocês vão entender ideia, assim que vocês virem. Onde é que é? É aqui, logo na sala do lado. Vamos lá. Clover foi a primeira a entrar no quarto, seguida de mim, né, do Kay e do Quark. Ela não disse nada, apenas apontou debaixo da cama. Os três e nós nos abaixamos para ir e seguimos o seu rodedo. E lá estava. O que diabos é isso? Eu acho que é uma bomba. Uma bomba. Não, não, não. Sem essa. Obrigado, Sigma. Está se lembrando que a gente tinha lembrado aquela hora, né? Adeus. Boom. Efeito sonoro de explosão. Pode deixar com a gente. É claro. É a mesma bomba que eu vi na minha visão. Então não era uma alucinação. Será que era, de fato, uma premonição? Tem que contar para todo mundo. Não, não. Não está tudo bem. A Luna já está juntando todo mundo. Eles devem chegar aqui em alguns segundos. Onde é que está? Onde está essa bomba? Onde está essa bomba? Por diversos longos momentos, nós apenas ficamos olhando em silêncio. Vagalosamente, começamos a olhar uns para os outros. Velhas, antigas suspeitas, né? De repente, reacenderam. Foi a Fai que finalmente quebrou. Não parece que tem um detonador de timer, né? Deve ter algum controle remoto em algum lugar. Você tem razão. Vai provavelmente usar um botão de ativação ou alguma alavanca de algum tipo. Não, uma alavanca. Dead message. Não sei o que é isso. Mas, enfim. Se nós pudermos pegar isso, nós estaremos salvo a salvo, né? Contanto que nós não pressionemos o botão. Quem foi a primeira pessoa que ficou torcida? Eu e a Luna. Nós dois nos encontramos quando estávamos vasculhando essa sala. Este quarto. Pensei que você e a Luna estavam no lounge. Bom, sim. Nós procuramos por toda a parte, mas não encontramos nada lá. Então, desistimos do lounge e viemos até aqui. Eu posso confirmar isso. Eu queria dar uma olhada no lounge por mais um tempinho, então eu fiquei lá. Vocês devem ter contado isso aí quando chegaram aqui, né? Como é que vocês sabiam que era uma bomba? Bem, quer dizer, você pode ver esse ano. Só de olhar pra isso aí você percebe. Por quê? Bem, é porque durante meu treino na Clover, os olhos da Clover se abriram em ela, bateu as palmas e botou as mãos na sua boca. De qualquer forma, isso aqui definitivamente é uma bomba. Eu posso garantir. Como é que você sabe? Eu apenas sei, ok? Você parece estar bem certa com relação ao switch na alavanca, o botão. Como é que você sabe disso tudo? Vamos apenas dizer que é um acidente de trabalho, né? É, ossos do ofício, vamos dizer assim, né? Que tipo de ocupação você tem? Eu não posso dizer isso. Ah, corta essa medalhada toda, hein? Será que não é hora pra ficar de segredinho, não? Por favor, apenas confia em mim. Olha, eu sei que vocês estão mentindo, mas eu tenho certeza que é uma bomba. Isso não é qualquer tipo de bomba, não. É uma bomba anti-matéria. Anti-matéria? O quê? Pera aí. Você quer dizer que uma bomba que usa energia de inigração? Ah, você sabe o que é isso? De qualquer forma, sim. Você tem razão. Né, o que é que é Annihilation? Tipo, Annihilation, né? Tipo, vamos dizer, vamos dizer. Ah, eu pensei que você saberia. Ah, por quê? Bom, seu nome é Corp. Você sabe o que isso significa, né? Sim, o vovô me contou. Ele disse que é uma partícula elementar, uma das menores pedaços da matéria. Mas eu não sei mais nada. Entendi. Pode explicar pra ele, Tenmyoji. Eu? Bom, vocês conhecem ele melhor. Eu acho que você explicaria melhor. Ah, deixa eu pensar. Não sei, é difícil de pensar num jeito de explicar em... Colocar em termos mais simples. Você quer que eu faça isso? Ah, por favor. Vai, então, aceitou ali e se virou pro Quark. Ok, pra começo de conversa, nós referimos as pedaços de matéria como partículas, mas também tem essas coisas chamadas de antipartículas. Por exemplo, um elétron, uma partícula com uma carga negativa. Ele tem meio que um oposto, que é uma antipartícula chamada de pósitron. Ele tem uma carga positiva ao invés de negativa, como o elétron. Então, prótons têm os antiprótons e nêutrons os antineutrons. Antimatéria é o termo genérico que cobre todas essas antipartículas. A coisa que é interessante sobre a antimatéria é que, porque ela é oposto a uma matéria normal, então, quando elas colidem, elas meio que se cancelam. E então, quando elas se cancelam, no entanto, há uma emissão de um monte de energia. Esse processo é chamado de aniquilação. Então, uma bomba de antimatéria é uma bomba que usa energia de aniquilação. Ah, sinto muito. Eu realmente não entendi, não. Ah, é mesmo. Muito bem, que tal isso? Você tem homens e mulheres, certo? Eles meio que são opostos por completo. O que acontece se você os colocar juntos? Opostos, né? Oposto, né? Bem, se eles forem homens quânticos e mulheres quânticas, então, quando você juntar eles, eles irão desaparecer. Porque eles são elementos opostos que se cancelam. Tipo, quando mais cancelam menos, você consegue um zero. Isso é aniquilação. Mas, quando você consegue... tem aniquilação, você também tem... Ah, entendi. Um bebê. Um bebê. Um bebê. Exatamente. Neste caso, o bebê que você recebe, né? É a energia da aniquilação. Não é um bebê de verdade, não. É claro, né? É como se fosse um bebê com todos os tipos de potencial para fazer coisas incríveis. Isso é uma explicação bem estranha. Mas, vocês acompanharam, no entanto, não é? Sim. É, mas isso, tipo, aí debaixo da cama, não é fazer um bebê, não. Quão grande de um... Quão grande de uma explosão a gente vai ter aqui? É bem simples e fácil. Apenas usa a equação do Einstein, né? E igual a MC ao quadrado. A massa perdida durante a aniquilação será convertida em energia, então... Então você teria de pegar toda a total de massa da matéria e de matéria e multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado. Isso iria te dar a quantidade de energia. Por exemplo, vamos dizer que tem aqui 350 miligramas de gente de matéria. Isso significaria que também teria 350 miligramas de matéria, certo? Então, teria um total 700 miligramas. Sim. Imagina que a aniquilação iria produzir mais ou menos 63 trilhões de joules. 63 trilhões de joules? Isso é mais ou menos a mesma energia que a bomba de Hiroshima. Hiroshima. Oi, é uma coisa que é uma coisa que pesa mesmo que um grama sendo igual a uma bomba que pesava mais de 10 mil libras. A gente volta depois na tradução, na edição. Não fique tão animado aí, não. Exaltado. Eu acho que sei que tipo de bomba é essa. Provavelmente, está usando anti-hidrogênio. E isso significaria, né? Deve haver apenas 25 microgramas. Aqui era pra ser micro, né? Eu só entendi porque ela falou micro. Então, mas é micrograma de material aqui. Isso é menos do que um milésimo de um grama. Então você vai ter mais ou menos 45 bilhões de joules de energia, certo? O que isso aí significa? Mais ou menos um poder explosivo de uma tonelada de TNT. Uma tonelada? Sim. Bem, é aproximadamente. Oi, oi! E como exatamente eu deveria não me preocupar com isso? Sei o suficiente pra explodir um prédio de 10 andares. É verdade, mas é muito menos poderoso do que uma bomba tão... Nós não sabemos o quão grande esse lugar é. Se nós pudermos chegar longe o suficiente da bomba, talvez possamos ter uma chance de sobrevivência. Talvez, mas... Como é que a gente sabe que isso aqui é a única bomba? O que você quer dizer? Olha aí, cuidadosamente, tem um número 3, vocês estão vendo? Né? Você tem razão. Se as bombas são numeradas, então poderia ter uma bomba 2 e uma bomba número 1 por aí, né? Sim. Não há jeito de saber se isso aqui é a bomba final também. Pode ter uma quarta, uma quinta ou... E-T-Cências pra todo mundo. T-T-T-Cocamos, nós podemos ficar aqui parados e não fazer nada. Nós temos que mover isso aí pra algum lugar. Dio seguiu em frente, né? E tem que trocar essa bomba. Não! Não encoste nisso! Alice pegou o pulso do Dio e o empurrou pra longe da cama. Que diabos você tá pensando, tá fazendo? Você tem um desejo de morrer ou coisa assim? Essa bomba tá aqui porque alguém plantou isso aí. Você realmente acha que eles não iriam preparar isso aí pra que se ativasse se algum idiota tentasse mexer nisso? Bem, então o que merda a gente vai fazer? Bom, nós apenas temos que deixar isso aí quieto por hora. Até que nós possamos encontrar o detonador ou então descobrir como desligá-la. Então você tá nos dizendo que nós devemos apenas ficar dançando aí, felizes e alegres de ignorar essa bomba terrível e imortal que está prestes a matar todo mundo? Não tem mais nada que nós possamos fazer. E você sabe como desligar isso? Tem um jeito. Então, pode falar aí, senhora. Como é que eles ligam essa porcaria? Deve ter uma password de desativação de emergência. Se você colocar essa password, então o aparelho deveria se desativar. Então nós só precisamos pegar essa password. É, é isso aí. Mas não tem nenhum teclado ou coisa assim na bomba. Deu uma olhada aí, Dino. Tá vendo aqui? Tem um port. Tem uma entrada, né, Sol? Se nós conseguirmos encontrar um aparelho pra colocar o password, nós podemos conectá-lo aqui. Então, colocar o password. Que ele iria fazer uma coisa como essa? É, eu não tenho ideia. Mas nós podemos descobrir quando eles fizeram isso. Ah, é? Quando você e eu vasculhamos essa sala, esse quarto, nós não encontramos nada, certo? Então, isso quer dizer que a bomba foi colocada depois que nós saímos daqui. Depois que nós saímos. Ah, mas então... Mas quando nós saímos, quando fomos verificar as portas cromáticas, né, todos estávamos lá. E depois disso, estivemos todos próximos de outras pessoas. Não tem jeito que alguém poderia ter saído sozinho pra plantar isso? Eu não sei a respeito disso, não. Depois que terminamos de jogar o B, todos nós nos separamos. Mas se alguém plantou isso aí antes, então... Antes disso, né, então... E o que você quer dizer? Ah, é. Você não sabe, né? Antes que vocês foram pra... Antes de nós termos ido pras três salas, nós vasculhamos o corredor. Todo mundo estava separado. Hum, é. Qualquer um poder ter vindo até aqui, então. Teria sido fácil para escapar. Sabe... Eu não me lembro de ver você por aí, Sigmund. O que você estava fazendo? Ah, bem, eu estava... Eu meio que estava... Bem, estava matutando meus botões aqui, eu acho. Eu fiquei pra trás no galpão enquanto vocês saíram por aí. Adicências, 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 né? Ei, o que vocês estão olhando desse jeito? Vocês não acham que eu que plantei isso aqui, né? Eu nunca falei nada disso. Não, alto, vocês não falaram, não. Vocês só podem estar brincando comigo. Eu não sei nada a respeito dessa bomba. Sério mesmo? Você tem certeza? Mas, você... Quando estávamos na sala B, você disse que tinha um momento quando a bomba explodiu. Se eles não achassem que essa era a pior mentira do planeta, eles pensariam que eu era insano. Era maluco. Muitas adicências de novo. Pera, 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 pera aí, pera aí. Isso aqui não faz nenhum sentido. De acordo com o que terminou, qualquer um de nós poderia acessar aqui. Por que eu sou o único que está sob suspeito aí? Além disso, além disso. Não tem jeito de saber quem é o culpado aqui realmente... Que o culpado aqui realmente é um de nós. Talvez tenha mais alguém aqui e eles prepararam a... Ai, cara, eles prepararam a bomba, né? Mas isso daqui tem muito... Deve ser muito referência àquele famoso... They set up as the bomba, né? Mas, enfim... O que aconteceu? Alguém nos preparou a bomba. Nós recebemos o sinal. O que? O escritório principal se apressa. É você. Como você está, garoto? Toda sua base nos pertencem. Você está no caminho para a destruição. O que você diz? Você não tem chance de sobreviver, fazer seu tempo. Ha, ha, ha. Impossível. Por quê? Não tem jeito de que isso iria passar do Zero. Eu não tenho jeito que o Zero iria permitir que qualquer um fizesse alguma coisa que iria ficar no caminho, né? Ia atrapalhar o jogo de prosseguir. Ah, não... É... O quê? Quando você diz Zero, você quer dizer aquela inteligência artificial, certo? Mas, é claro. Isso aqui é confuso. De agora em diante, vamos nos referir ao verdadeiro Zero por trás do futuro como Zero Senior. O que isso iria significar... Claro, né? Que iria tornar a inteligência artificial de Zero Junior. Ok. Por mim, tudo bem. De qualquer forma, o que quer que seja, eles não vão simplesmente deixar uma décima pessoa entrar aqui, sem esse. Mas e se essa décima pessoa é o Zero Senior? Eu não acho que poderia ser. Por que não? Bem, o Zero Junior disse isso. Ele disse que o verdadeiro Zero era um de nós. Fai e a Clover tinha razão. Não podia ter um décimo convidado. E o Zero Senior era sem dúvida um de nós. Mas, se este fosse o caso, então será que o Zero Senior poderia ter plantado a bomba? Se não, então quem foi? Alice? Dio? Luna? Kay? Clover? Tenmyoji? Fai, ou... Parecia ser maluquíssimo, mas será que poderia ter sido o Quark? Isso, isso. Não. Por que o Zero Senior teria se dado trabalho de preparar uma bomba? Para fazer esse jogo mais excitante? Para fazer ele mais perigoso? Não. Isso aí não se encaixava. Mas o que é que tenha sido o caso, então a pessoa que plantou a bomba era alguém além do Zero Senior. Isso, isso. Ah, essa não! Isso aqui é ruim. O que foi? Percebamos os botões no bracelete. Ah, merda. Tá falando sério? Nós demos quatro minutos até que as portas cromáticas se abram. Vamos lá, então. Você tem razão. Essa coisa de bomba vai ter que esperar até mais tarde. Muito bem. Vamos lá. Tudo bem, deixa mais uma escolha aí, né? Portas cromáticas foram abertas cinco minutos até que as se fechem. As portas se abriram. Precisamos descobrir quem vai para onde rápido. Então, as nossas opções dessa versão não temos tempo. Vamos, prestem atenção aí. Só vou dizer uma vez. Então, a Luna e eu para amarelo com a Clover esse ano para a porta verde. Temer o Didio magenta com a Alice amarelo para a porta vermelha. E Kay Quark esse ano com a Fai para a porta azul. Ou então, a Luna e eu vamos com a Fai para a porta vermelha. Temer o Didio com a Clover na porta azul. Kay Quark com a Alice na porta verde. Ou então, Luna e eu nos juntamos com a Alice para a porta azul. Temer o Didio com a Fai na porta verde. Kay Quark com a Clover na porta vermelha. Três minutos? Ok. Como é que a gente vai fazer isso? Nós precisamos do sistema aqui, então jamais teremos tempo para discutir isso aí. O time dessas pessoas que estão com menos vantagem, né? Então, qual a mais vantagem aí agora decidirem? Mais do que? As pessoas que só têm um BP. Ah, então seria eu, você e o Temer o Didio. Não, saia, saia, eu me recuso. Bom, então o que você sugere? Vamos ser justos e votar. Um voto? Então a gente só, tipo, levanta as mãos para a opção criticar? Exatamente. Então o que você quer, Alice? C. Sigma e Luna. Ah, não. Pega outra coisa aí. Olha, parece que você não gosta mais de mim assim. Você concorda com ele ou não? Eu vou deixar aqui o Sigma descido. Tá bom. Eu gosto da opção C também. O Clover e eu fomos um par no primeiro round, então eu sei que eu posso confirmar. Conta você, Cora. Eu sou muito bem. Então são três votos para a opção C. Contando o meu. Conta vocês aí. Eu gostei de me lutar com o Sigma e Luna também. Então, opção B. Eu gostei de ir com a Fai. Tudo bem com você, Luna? Ah, sim. Eu realmente não ligo. Então, temos três votos para a opção B. Eu quero ir com a opção A. Você quer ir com o Alice? Você é um cara estranho. E quanto você tem, Luna? Eu não me importo ir com a opção A. Um minuto. Então, dois votos para A, três para B e três para C. Se eu voto a Clover não desse jeito aqui, então teremos de pensar em uma outra coisa. Qual que você quer, Clover? Eu quero ir com a opção C. Quark escolheu o Aliar no primeiro round e eu estava com o K no primeiro round. Então, é isso que a gente vai fazer. A opção C ganhou com quatro votos. Nós estamos quase sem tempo e eu não tinha tempo de dar um argumento convincente. Eu tinha aqui com a Mario e a... Então, a gente não tem votação nem nada. Dez segundos. Vambora. Vamos lá, porta azul. Lunar, se eu, saímos pela porta azul. Olhei pelo ombro para ver os outros aparecerem nessas portas. Clover, Quark, Kay na porta vermelha e Fai, Dio, Temyoji na porta verde. Dois, um, zero. Óbvio. Vamos embora e ver o que a gente tem. Agora provavelmente vai abrir uma porta diferente do que a gente já viu antes. Ah, gente, tem o Big Garden nesse que eu dei. Ah, tem três portas aqui. Hum, parece que estão todas trancadas, né, então? Será que isso quer dizer que é um beco sem saída? Bem, tem essa alavanca estranha aqui. Tente puxar isso aí. Que tal se você tentar se pôr? O que é que eu tô dessa hostilidade? Você ainda tá bravo com relação ao último jogo, A.B.? Mas é claro que eu tô. Por favor, não briguem. Nós precisamos trabalhar juntos, ou então vamos estar em me apuros, por favor? Muito bem. Então eu vou puxar a alavanca, então. Tá bom? É, vai em frente. Faça o que quiser. Abriu uma outra? Ah, não. Abriu esse Big Garden, né, mas... Esse Big Garden, vocês vão ver aí. Uma das portas se abriram? É, mas só uma. Me pergunte como você abre as outras. Tem liga, vamos embora. Então o Big Garden é de Botanic Garden, né, tipo, jardim botânico, né? Que que é esse lugar? Não me diga que de algum jeito a gente conseguiu chegar lá de fora. Eu duvido. Olha, olhava pra cima. Teto tá ali. É, me lembro que a porta dizia Big Garden ou coisa assim. O que que é um Big Garden? Provavelmente é uma coisa, quer dizer, alguma coisa, né? Talvez bonito? Jardim bonito. Isso aqui pareceu como se fosse um outro pequeno mundo. Tipo um oásis no meio de toda essa coisa de metal, né? Eu meio que senti estranho para dizer isso, considerando onde a gente está, mas... Esse lugar parece ser tão liberador, né? Tão, sei lá. Toda essa torce verde, é maravilhoso. É muito espaçoso, no entanto. Nós vamos nos... Nos cansar, né? Ficar tentando vasculhar tudo isso aqui. Isso aqui deve ser a saída. Porcária. Claro que não é tão fácil. Tá trancado. Vamos separar e dar uma olhada aí. De acordo, então vamos lá. Isso aqui, então, é o Jardim Botânico que a gente vai vasculhar. Vamos ver, a gente pode... Tem uma coisa aqui, mas eu não consigo ver. A gente vai ter que atravessar a água para chegar lá. E cuidado, se você escolher, você pode cair aí no lago. Tá, a gente clica nas flechas para poder ir para os negócios, né? Tem três botões aqui no painel. Bom, pressionei e não aconteceu nada. Se o espaço está quebrado, talvez você tenha que apertar em uma ordem específica. Tem uma pá. Ok. E tem uma chave. Tá bem. Vamos voltar para onde a gente estava, só para dar uma olhada em volta aqui. Tem o cofre. Tem isso aqui. Tem uma indentação circular nesse painel. E tem dois buracos no formato de leques aqui, né? Tipo, isso aqui deve ser um buraco, né? Hum, esses leques estão conectados. Parece uma borboleta. Provavelmente a gente tem que colocar uma chave ali, né? Não essa, mas... Tem um cogumelo. Tem um cogumelo vermelho, né? Pintadinho aqui, na sombra da árvore. Tá, a gente vai pegar o cogumelo. Tem uma grande árvore japonesa. Eu covo. Não sei. Sabia que isso aí... O que é isso aí? Mas, enfim. Vamos para o outro lado. E... O que a gente tem? Tem uma visão aérea aqui do jardim, né? Meio que um mapa. O que é isso aqui na direita? Parece ser uma caixa. Acho que é um baú de tesouro. Tá conectado com o desenho aí, né? Tá vendo? Então, o cogumelo que a gente viu tem um tesouro prata, sei lá. Esse montinho de... Sei lá. Esse arbusto tem um baú. Bronze e as tulipas aqui. Tulipa, não? Sei lá o que é isso. Acho que a tulipa aí tem um baú de ouro. O que é isso aqui? É páprica. Não, não. Isso é uma pimenta, né? Páprica. Provavelmente uma pimentão, né? Bell Pepper. Páprica é o que você faz do... O que você chama tempero que você faz disso aí. Ah. E por que é que tá cortado no meio? Não tenho certeza. Peraí. Tem uma coisa aqui? Ah, é. Deixa eu dar uma olhada. Tem uma moedinha amarela. Eu não achava que uma moeda colorida seria feita de metal. O quê? Você consegue muitas moedas coloridas ao usar diferentes ligas, né? De metal. Eu vi uma moeda de 5 centavos feita de... Brass. Brass acho que é latão. Uma moeda de 10 centavos feita de bronze. Eu vi pessoas usando um detector de metais para procurar por moedas naqueles shows que eles procuram por tesouros. É, eu acho que moedas de metal, né? Se as moedas são de metal, faz sentido. Tá, tem uma pimenta aqui cortada no meio. Onde tinha uma moeda. Vamos ver os outros aqui. Você acha que talvez tenha moedas nesses tomates também? Talvez. Mas eles... Tem muitos deles. Todos parecem a mesma coisa. Se a mãe da gente tivesse um jeito de ver que... Que tomate tinha moeda, né? Alguém pôr umas cebolas aqui. Você acha que talvez tenha uma moeda em cada uma delas também? Pepinos. Pepinos. Esses pepinos aí são compridos. Você acha que talvez tenha moedas neles também? Ou será que a gente deveria... Vascar cada um deles e morder? Essa não é uma boa ideia. Tem muito... Tem o que fazer, né? Deve ter alguma coisa a ver. Deve ter alguma coisa que torne isso aqui um pouco mais fácil, né? Isso aqui é só um pote de flores. Não tem nada especial a isso aqui, não? Pera aí. Vocês não costumam guardar suas chaves de casa, né? Debaixo de um pote de flores? Ou então não? Na casa de correio? Elas fazem isso? Atena se conferir em mim. Tem certeza que tem alguma coisa aqui embaixo. Olha só. Chave de... Chave prata, hein? A gente até guarda o negócio. Árvore de novo. Tem um buntinho ali que a gente não viu, né? Então tem um cano de metal aqui. Nossa, ele tá fazendo uma cachoeira. Esse daqui não parece que ele se construiu na... Não parece que ele tem uma coisa construída na parede de pedra atrás da cachoeira? Né? Tipo, esse negócio vai por baixo da cachoeira, não é mesmo? Me pergunta o que tem ali. A gente vai ver depois. Vamos ver essas flechas. Ah, aqui. As flores aí. Falaram que é copo de leite, né? Tá certo. Você viu? Obrigado. É uma Skunk Cabbage. Eu não sei. Esse daqui é... Literalmente, esse daqui é Skunk é... Caramba. Nossa, escapou a palavra. Gambar, caramba. Gambar. Meu Deus. Literalmente, né? Gambar com o que é tipo repolho, mas tipo... A parte de flor, né? A parte branca é de fato uma folha. Olha só, então não é má. Então talvez não seja copo de leite, não. Outra coisa. Vamos ver aqui. Temos uma... Um detector de metais. Claro, perfeito. Isso aqui é... Parece ser um túmulo. Então as pessoas apontadas... Apontadas. Enteadas aqui. São o senhor Tufu e a senhorita Egoeris. Não, né? O quê? Bom, o que tá escrito aqui? Tufu e Egoeris. Isso aí é um epitáfio. Uma coisa que eles dizem que representa, ou uma frase que eles gostavam. O que isso aí significa, né? Você... O que você foi, eu era. Uma coisa assim. Alguma ideia ou não? Parece que é latim, mas eu não sei o que significa também. Hum, você fez isso aqui? Parece que tem uma fechadura aqui embaixo do negócio. Você tem razão. Vamos tentar as chaves que a gente encontrou. Não? E a outra chave... Também não. Ok. Parece que tem algum tipo de mosaico aqui no fundo desse poço. Um leão. É, parece ser um leão mesmo. Aqui, né? A boca do leão aqui. Os olhos aqui. O nariz. Ok. O que mais a gente tem? Isso aqui é uma zelcova, né? Tá falando da árvore também, de novo. Elas podem crescer por mais de 20 metros. Então, isso aqui provavelmente ainda é bem jovenzinha. Será que isso aí vai quebrar o teto algum dia? Talvez possamos usar isso aí pra escapar. Ei, essa é uma ótima ideia. Por que eu não pensei nisso? Ah, eu sei. Porque é idiota. Quer dizer, esperar a árvore crescer, né? Pra escapar. Mas enfim, o que mais que a gente tem? Olha. Mais uma chave. E uma faquinha. Temos um pedaço de metal que a gente pode, talvez, combinar com isso aqui, né? Exatamente. E agora vamos... Enquanto não tem nada... Vamos tentar abrir de novo. Qual a outra chave que a gente pegou? Também não. Então, nenhuma chave funciona ali. Vamos voltar lá pra... Primeiro lado aqui. Vamos lá, isso aqui. Aqui. Também vamos girar. Quando eu girei a alavanca aqui ficou escuro. Parece que a luz sobe... Que a luz lá de cima, né? Meio que saiu, desceu. Talvez a luz era algum tipo de surrogate sun. Tipo, um sol substituto. Se este for o caso, então, não ficou apenas escuro. Se tornou o período noturno. Então, o Jorim precisa de período noturno? Acho que sim. Talvez tenha algum significado escondido em trocar de noite pro dia. Vamos ver se alguma coisa mudou com agora que tá escuro. Se nós precisamos que seja tarde de novo, o que a gente tem que fazer é girar a alavanca de volta, né? Bom, realmente, né? As plantas precisam do período escuro, né? Eles falam plantas do dia longo, plantas de dia curto, mas na verdade o que importa é o período escuro, né? Mas, enfim. Vamos dar uma olhada. Tem umas estrelinhas aqui no negócio. É, olha só. Isso aqui são estrelas? Talvez a ideia de que quando a noite caísse, né, as estrelas então aparecem. Rediscências. O que que ele tá fazendo? Tá, estrela aqui. Estrela aqui. E estrela aqui. E estrelão aqui. Olha o sol, o leão. Cara de sol, né? E as estrelas apareceram assim que a noite caiu. Não sei como tem algum significado pra isso. Talvez. Vamos usar o detector de metais aqui. Ah, não posso ver nada. Tem que acender a luz pra poder fazer isso. Essa estrela definitivamente é vermelha. A luz está bem debaixo disso aí. É uma grande estrela. Então encontrei uma estrela. Como assim que eu tô uma estrela? Duas estrelas. Achei que a gente já tinha visto todas as estrelas, mas parece que não. Amarelo. Três estrelas. Azul. Quatro estrelas. Quatro estrelas. A, D. Roxa. Cinco estrelas. Eu acho que é isso, né? Vamos acender a luz e usar o detector de metais nos tomates. É, as chaves devem ser pro baú mesmo. Mas tudo bem. Quando a gente ligou aqui a luz... Tá, voltou a luz. Enfim, vamos lá ver. Detetor de metais. Oh, o detector de metais parece que tá respondendo. Esse tomate aqui funcionou. Ok, pera aí. A gente reagiu a alguns outros? Não, só isso. E cá está. Então deve ter alguma coisa aqui. Vamos combinar essa aqui com a faquinha. Ah, moedinha. Ok, vamos ver aqui. Ah, esse aqui tá reagindo a essa cebola. Então vamos ver. Combinar com a faquinha de novo. E mais um aqui com o pepino. Ok, temos... Quatro moedas. Ah, tem que usar as moedas? Acho que a gente vai ter que equilibrar as moedas, né? O quê? Eita, quebrou o negócio. O quê? Elas voaram pra tudo quanto é canto. Já está quebrado? Vamos ver. Ah, entendi. Se você usar a escala... A escala balança mais do que cinco vezes, ele ativa uma mola aqui e faz tudo isso aqui tremer. Então você vai fazer a mesma coisa se a gente parar de usar... Antes de cinco vezes? Não, a gente tem que pegar todas as moedas. O quê? Então a gente tem que usar isso aqui e colocar as moedas. Então vamos verificar as... Tá, então vamos ver. Amarelo... Amarelo é mais pesado. O verde é mais pesado. O verde é o mais pesado de todos. Nossa, agora vamos ver se os dois aqui... Esse aqui eu já tinha feito, cara. Eu acho que é verde, amarelo, branco e vermelho. Como é que é? Vai virar easy mode? Por quê? Se você começar o jogo da balança depois de jogá-lo duas vezes, a dificuldade vai mudar para easy? Por quê? Que palhaçada. Bom, eu acho que era branco, né? Maior que amarelo... Maior que... Maior que... Eu já lembro, só lembro que o último era vermelho. Que sacanagem isso é? Bom, então não vamos mudar de novo, não. Mas para que a gente vai servir? Para que serve esse peso das moedas? Bom, a gente tem uma pá, né? Agora a gente pode cavar. Vamos tentar cavar debaixo daquele cogumelo, então. Bem, achamos a caixa prata. Vamos abrir com a chave prata. Temos um pedaço de papel aqui. Ok. Vamos ver outros caminhos para a gente cavar agora. Onde é que a gente pode cavar? Bronze. E por fim, cavar lá onde estão aquelas plantinhas, né? Você realmente vai cavar isso aqui? Pobre coisinha. Não fez nada para você. Não, eu vou replantar assim que a gente terminar. Combina isso aqui. Combina isso aqui. E combina isso aqui. Pronto, papel com os pontinhos aqui. Tem uns pontos e uma flecha saindo da esquerda, né? Então, vamos ver. É esquerda, direita, direita, esquerda. É meio, meio, direita, né? Vamos apertar os botões que a gente estava lá. Pronto. A cachoeira parou. Esse daí é o painel de controle da cachoeira, né? E isso aqui? Se tem aqui uns buraquinhos, né? Uns negócios para colocar circulares, provavelmente tem uma coisa que se encaixa na descrição. Ah, tem as moedas, né? Vamos tentar isso aqui. Eu tinha feito o quê? Primeiro era o branco, depois o amarelo. Talvez. Vamos tentar isso aqui. Branco. Amarelo. Rapaz. Era o amarelo que era mais alto, agora não estou lembrando. O que é esse barulho? Era se fosse uma coisa destravando. Tem uma tela. Está mostrando nove estrelas. O que a gente vai fazer com isso? Bom, tentei encostar nas estrelas, né? Ordem correta. Putz, é roxo. Azul. Verde, amarelo e vermelho? Verde, amarelo e vermelho. Isso. Ok. Beleza, resolvido. Olha aqui na tela. Então, lua, lua e sol. Quer dizer, eu acho que a gente pegou a senha de sair, né? Vamos ver. Estou bem. Sim, abriu. Você conseguiu. Bom trabalho, Sigma. Tem um monte de coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Primeiro. Mapa do andar B, né? Está certo. Vamos continuar. Tem mais os cartões, né? Está certo. Cartões dos AB. O que mais a gente tem? Parece um pedaço de papel. O que é isso aqui? Algum tipo de diagrama? Não faz nenhum sentido. Me pergunto o que é isso aqui. Bom, deixa quieto por hora, né? Podemos sempre voltar a falar sobre isso depois. Tem mais duas coisas aqui. O que é isso? Parece ser uma nota, um abismo. Lembrete. Está escrito IG igual a imunoglobulina. O que é imunoglobulina? É uma outra palavra para anticorpo. Isso quer dizer aquelas coisas no seu corpo que combatem as bactérias e vírus e tal? Sim? Então, o que isso aqui quer dizer? Honestamente, eu não tenho ideia. E mais uma coisa é a chave da saída. E beleza. Podemos sair? Mas é isso. Então, acabamos essa fase. Vamos parar por aqui mesmo. Que já passaram quatro horas. E a gente continua na semana que vem. Tchau. 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 Tchau.